Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A hora que vai se torna Vai, papaca o rodamento Dobra no soporte, dobra no soporte Vai, vai, Tio Alô Confira em você, caralho Vai, cara Vai, caralho Vai, Tio Alô Vai, Tio Alô Demora, porra Corre, como você nunca correu, caralho Ele falou que não está dando resultado, pego Ele falou que não está dando Só que deu resultado, caralho Vai, porra Falta pouco Aí, ó, já foi porra Bora, Tio Alô Bora, Tio Alô Bola, pôr! Vai! Bora! Isso! Desce, man! Desce! Até aqui, solta! Aí! Pé do aboto, não, porque é o homem da snap! Bora, Thiago! O que foi, Thiago? Estamos longe do pé, Thiago! Tá até conversando, ó! Vai! Ele tava puxando essa porra! Bora, pai! Tô te ajudando! Vai! Isso! Treinando na raiva! Bora, pai! Não, eu tô treinando de boa! Vamos lá! Ele gosta da minha casa! Bora! Você vai acostumar! É, a gente já se esquece! Isso é louco, Thiago! Tem maromba no nosso maromba, né? Bota lá, Daniel! Bora, rapaz! Pera! Só queria esse corte no ombro seu! Dá nada, né? Podia tirar a cabeça aqui e botar a tua, né? Só botar a minha e já tava suado no rolê! Podia ser menina mesmo, tudo bem! Dá nada! Vai que vai! Tá rolando aqui! Tá caíso, mano! Hoje é dia 6 de julho! Hoje inicia o nosso projeto Eu Me Capela, Capela e Eu! Onde diga não à depressão, né? E eu vou pedir pras meninas analisarem meu shape, pra elas realmente verem o início. Então o início é hoje! Eu já tô me sentindo bem mais evoluído! Eu tô quatro dias em dieta! Ontem eu comi lá um sushi meio forçado aí pelo Capela, mas fomos brindar também! Então hoje realmente é o dia onde tudo se inicia! Então eu vou pedir pra elas analisarem, mandarem a real! A gente sempre tem homens analisando o shape das meninas! Então hoje é as meninas analisando o shape do Toguro! Toguro nos vidas de lá! Toguro nos vidas de lá! Tome! Solta! Fora o Photoshop, né Pedra? Não! Não sei! Já tá ruim aqui! Já tá grande! Não tem nem tirado! Eu tô quatro dias de dieta! Eu acho que eu mudei, mano! Mudou! Deixa eu ver ali no espelho! Uau! Do que eu tava, mano! Mudou, velho! Mudou! O peito secou, velho! Porque ele tava muito, muito, muito retido aqui! Mano, quatro dias, velho! Calma aí! Vamos no motoruma! Pedra! Vamos passar igual carreta em cima aí, ó! Os caras de 120 dias, ó! Mano! Tô sentindo aí, pai! Cadê o mesmo? Vai segurando! Cadê o... Cadê o pintor maromba, pai? Que tá lá... Isso, amor! Tá usando as paradas... Pintor... Pintor maromba, pai! Mas tá usando as paradas do Giga, pai! Então para de... De chorar aí, né? Vamos lá, Pedra! Analisa aí, o que você acha? Então, do último... Do último vídeo que eu vi, o abdômen já secou assim, ó! Tá secando em cima pra baixo! O peito já encaixou, né? Dá pra ver que o ombro já tá saindo ali, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Então... não mostrando nada com nada, né? Era tudo uma coisa só! Aí agora já deu uma melhorada, assim! Um defeito e uma qualidade do shape dele? Mara! Uma qualidade sobre vira de frente, eu acho que... O que? O músculo melhor, você acha? Só do shape dele, é um defeito e uma qualidade! Ponto forte e ponto fraco! Ah, eu acho que o ponto forte vai no peito, e o ponto fraco é no abdômen! Sabe o que é o abdômen? Eu fui amaldicioso no carnaval! É sério, mano! Isso aí eu conto desde onde é sério, pô! Eu tô ligado que eu conto! É maldição, mano! Mas você tem que reverter essa maldição aí! Ah, pra isso aí tem que... Agora vai reverter! Não, mas é... Tem que... Sabe qual é a maldição? Passar o ramo nele! A questão que todas as mulheres querem saber... Quadríceps! Né? É, pai, tem que tirar... Ou você quer ver o de cueca? Nossa! É o quadríceps, né? A gente quer ver o quadríceps! Vamos ver! Sinaná! Sinaná! Nossa! Nossa! Primeiro você fala que o seu dispensa é de quatro... Meu Deus! Esse daí! Acho que não tá cortando... Caralho, trazendo a peça! Meu Deus! É que eu sou medo do orco, né? Fecha o olho! E glúte também, né gente? Tá tomando banho, né? Tá sem água, caralho! Que? Olha! Olha, galera! É só de treinar a perna assim! Ah, é! A perna não é tão ruim! Eu achei que fosse pior! Eu achei que fosse pior! Eu treinei hoje! Tô até amanhã! Ele tá treinando as pernas escondidas! Tá? Na realidade, eu não treino como a perna! Eu odeio treinar a perna, mas eu treino! Tá! Tá! Tá desmistificando aí... A parada é que o teu glúteo tem perna fina, mas aí não! Mas e aí, Nathalie? O que você acha? Tá top! Aprovado? Não! O glúteo é... Que pergunta! Dá pra treinar o glúteo também, né? Você dormeu ou não é muito forte no meu lado? É! É! Para de olhar na bunda! Vai e para aí! Vai e para aí! Vai e para aí! Vai e para aí! Vai e para aí, gente! Tá aí! Treina a perna! Tá bom! O que você acha? Primeiramente, pode deixar de falar do cabelo, né? Gostei muito mais do cabelo assim! O dedo me empurrando para cá! Ponto positivo, sem dúvidas, eu sempre falo do trapézio! Posterior do ombro aqui, eu acho que está bem da hora! Sem dúvidas, é o que mais chama atenção no conjunto! E o que falta realmente é o abdômen, mas como disse, tem a maldição, mas a gente vai reverter essa maldição! E panturrilha de resto... Fih, você reverter essa maldição é só uma cabelo! É, não, não vai! Você acha, Clara? Tá bom! Você deu uma maldição grande, né? Só o abdômen mesmo, falta vinho! Até o oblíquo aqui já está saindo! Desenvolveu bastante! Trapézio também, mas... Uma dúvida em geral, as mulheres gostam mais dos homens sequinhos? Sequinho ou gordinho? Eu curto assim também! Na moral, eu gosto mais de volume! Não gosto de dar um rasgadão assim! Não, mas dar um volume! Gordinho assim, você acha que está bom? Acho que sim! Eu gosto! Você acha pedido! Não é só o corpo que importa! É a pessoa também! O corpo é os instintes! Não, mas o que falaram é o do cu! Para a pessoa, é claro que... Mas e aí, Natália? Quero saber, está legal? Está ruim? Não, 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 não! Vai, Dani! Vai, Dani! Ixi! Vai, Beto! Cara, eu particularmente, a hora que tu tirou a camisa, eu assustei! Está maior! Eu conhecia a Dani... Com questão de volume e qualidade! Eu estava shapeado naquele carnaval, Dani? Mais uma vez! Estava gordinha, né? Eu conhecia Dani no carnaval... Não, não! Mentira! Eu estava shapeado sim! Estava de super-or! O Dani estava shapeado! Chegou bugando! Cara, eu particularmente, achei que ele está maior! A densidade! O âmbito também! O peitoral, daqui para cima! Para mim, está maior! A hora que ele tirou a camisa, eu notei! Só quanto o abdômen! O resto está top! A perna está tendo! E o ponto corte do Tog realmente é o peitoral! Sim! Porque tem gente que treina antes e não desenvolve assim! Mas o braço dele também está bem curto, né? Eu treinava peito como se fosse... Sei lá, mano! Mas o trapézio está gritando, senhor! Escolha! Deixa a sua mulher analisar aí, pai! Por favor! É uma honra! A gente não pode comparar... Puxa, chama-lhe nada! Sabe do que eu acho? Pera aí, pai! Dá para ir no banho lá? Senão você vai ficar brava aí! Tá bom aí, né, pai? Primeiro, eu realmente notei que evoluiu mesmo nesse dia! Quatro dias, pai! Vou te passar o trabalho! É, tá diferente! Eu nunca te vi, pai! Passa o segredo! Eu nunca vi o meu abdômen, pai! Vamos ver ainda! Calma aí! Faça o segredo também! Você bota fé no mesmo no 122 vezes? Saque quem tá melhor! Não, calma! Saque aí! Saque, caralho! Intimou assim, né, íntegra! Eu não tava... Intimou! 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 Nossa, porra! Intimou! Não, o projeto começou agora! Não, porra! O projeto começou agora! Olha aqui, ó! Saque aí! Saque aí! Camisa da Coca-Cola! Mas saque fica de cueca, pai! Tô ruim, tô ruim! Tá ruim! Camisa da Coca-Cola! Camisa da Coca-Cola! Porra! Meu coach passou a dieta ontem! Fora que o mesmo já tá no processo... Olha a camisa dele, ó! Coca-Cola de Playboy! Olá! Presente! Saca a Berma aí, pai! Cadê, pai? Cadê, pai? Cadê, pai? Vou ser anti-shape, pai! Ah, anti-shape porque o caralho foi colocar porra nesse jeito, mano! Todo mundo tá me apoiando ali, vou colocar esse shape! Cadê, mano? Cadê, ó! Cadê, ó! Cadê, ó, mano? Mostra a perna aí! Cadê, quer começar? Emagreci pra caralho! O Vinicius faz perna com os dois, pai! O Vinicius! Cê ganhou o Vinicius! Pra caralho! Eu acho que o vesgo tinha que fazer uma depilação, acho que ia aparecer mais nas pernas! Vou aparecer! E aí, Beto? Vai botar o shape? Porra, mano! Eu não gosto! Será que mudou? Eu não gosto! Tá, tá! Tá me aparecendo o abdômen! Tem dois meses que eu tô treinando aí na força e o cara me tirava, você é louco! Eu tô comendo sushi ontem, Zé! Muito sushi! E aí, pai? Cê bota a fé no vesgo? É, cara! Só ele querer, mano! Cê já viu ele tomando banho, ó? Uma vez, velho! Uma vez! Tô comendo todo dia de manhã, pai! É, isso é o que ele fala, né? Sabe o que é o pior? O pior é ele vem, treina e dorme assim! Dorme sujo! Nossa, velho! Isso que é foda! Mas aí, pai! Parabéns aí! O shape tá vindo aí! E vamos pra cima, pai! Dia 26! Bota fé, pai! Bota fé, mano! Cê entrou aí nos pecadinhos de motivação também? Cê vai entrar também nesse projetinho aí? Então, vou acompanhar, né? O meu projeto mesmo é arrumar os palcos, né? Como o Giga já viu o campeonato no ano que vem! Então, esse projeto 50 dias, vou acompanhar vocês! Motivar vocês! Mas junto com isso, cê vai meter o shape também, né? Até lá! Também! Com certeza! Vamos pra cima! Olha isso, galera! As meninas analisaram o meu shape aí! Olha o meu, pai! Revolver o príncipe do dedo, cara! Olha o que é isso! Vai daí! Eu boto fé que o Zezinho vai colocar o shape primeiro que o Vespa! Aí! Mano, eu gosto é disso, tá ligado? Eu gosto é disso, tio! Eu gosto! Zezinho não vai botar o shape, não! Eu gosto! Eu nunca vi cê fazendo um frango na mansão, pai! O que você vai colocar, pai? O que a Clara tá fazendo pra mim, que ela é clara! Claro! O que é que faz meu frango, pai? Eu, né? Cozinheira da mansão Maranhão! Eu não, né? Cozinheira da mansão Maranhão! Eu vou fazer o frango de todo mundo, né? Todo mundo! E aí, Anão? Vai meter o shape? Bora! Vambora! Vambora! É isso, pai! Tamo junto! É nóis, pai!